Hello people! Tudo bem, pessoal? E hoje nós temos mais uma aula, mais uma aula de dicas em inglês. E hoje a gente vai falar sobre adjetivos, a ordem dos adjetivos na língua inglesa. O que muita gente não sabe é que os adjetivos em inglês, eles vêm antes do substantivo, né? Se você tem uma frase em português, eu tenho um carro novo, você não vai falar I have a car new, você tem que dizer I have a new car. O adjetivo ele vem antes do substantivo. Temos aqui alguns exemplos, ó. Nice house, casa legal, casa bacana, você vê que o legal, bacana, o nice, né? Que às vezes o nice também tem um sentido de bonita, apesar de pretty, significar belo, bela, bonito, bonita e beautiful, lindo e linda, O nice também tem essa conotação de beleza de vez em quando. Então pode ser interpretado dessa forma também. Quando você elogia, você chega num lugar e fala nice house, né? Uma casa bacana, uma casa legal, uma casa, uma bela de uma casa, nesse sentido. Interesting movie! Filme interessante, ó lá, o interessante vem antes da palavra filme. Good music! Música boa, só que nesse caso bom, boa vem antes. Cuidado pra não confundir music, quando eu falo music é música no sentido geral, né? Aquele lugar toca boa música, né? Você ouve boa música. Agora, quando você se refere a uma música de alguém, tá? Uma música de um intérprete, né? Um cantor, uma cantora, um grupo, aí você não chama de music. Neste caso, individualmente, você fala song, né? S-O-N-G, que é o pé da letra. A gente não fala a nova música do U2, a gente fala a canção do U2, que na realidade a palavra song quer dizer canção. Green eyes, olhos verdes, ó lá, verdes olhos, green eyes. Tall woman, mulher alta, alta mulher. Short man, homem, apesar de a gente traduzir como baixo, né? Homem baixo, a gente não chama as pessoas de baixas em inglês. A gente chama as pessoas de curtas, na verdade. Então, short quer dizer curto, curto. Então, homem curto seria o que a gente chama de homem baixinho, homem baixo, tá? Vale lembrar também uma outra coisa, gente. Em inglês, não existe masculino, feminino, singular ou plural de adjetivos. Isso não tem. Enquanto no português você tem bom, bons, boa e boas, em inglês é uma palavra só. Good, para os quatro tipos, tá? Pequeno, pequena, pequeno, pequenas, é tudo small. Não existe masculino, feminino, singular e plural. Adjetivo é uma coisa só. E às vezes, gente, eu vou dar só alguns exemplos. É muito importante que você saiba a definição dos adjetivos, que você verifique. Eu vou colocar aqui embaixo do vídeo, haverá um link para que você possa baixar diversos, uma lista de mais de 100 adjetivos, para que você possa se familiarizar e estudar em casa. Uma lista com mais de 100 adjetivos no link que você está vendo aqui embaixo do vídeo, na descrição. Mas é preciso tomar cuidado que, às vezes, nós usamos adjetivos diferentes para alguns casos. Por exemplo, olha lá. Heavy rain, strong wind. Heavy rain, chuva forte. Strong wind, vento forte. Só que para um eu usei heavy, para outro eu usei strong. Por que heavy para chuva, né? Que ao pé da letra é chuva pesada. A gente não fala chuva forte. Porque aí se refere à queda, se refere ao peso. Já strong wind, apesar da tradução também ser vento forte, né? Neste caso, aí a velocidade representa a força e não o peso, como foi o caso da chuva. Então, para vento a gente usa forte. Para chuva a gente usa pesada. Agora, olha a palavra alto, alta. Tall person. Tall person. Pessoa alta. High blood pressure. High blood pressure. Pressão. Blood pressure é a pressão sanguínea. High, alta. E loud music. Música alta. Nessas três frases, tall, high e loud significa alta, né? Pessoa alta, pressão alta e música alta. Só que altos diferentes. Para altura, né? De comprimento, a gente usa a palavra tall. Para níveis, né? Pressão alta, maré alta. Nesse caso, a gente usa high. E para sons, né? Sonoramente. Falando sonoramente. A gente usa a palavra loud, né? Falando alto, música alta. Aí, neste caso, a gente usa loud. Então, você tem que tomar cuidado com essas pequenas diferenças que há para os adjetivos em inglês. All right, people? Amanhã mesmo, estou lançando mais um vídeo falando sobre o curso e sobre o aplicativo. Acessem aqui a página. Vou mostrar para vocês em antemão como é que anda o aplicativo. Em que pé nós estamos. E em breve, todos poderão desfrutar do aplicativo. Não esqueçam de curtir a nossa fanpage no Facebook. É a única coisa que eu peço para vocês. E também, quem tiver Instagram, pode seguir aqui o nosso link. All right, people? Thank you. Bye-bye.